Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Que se esse vídeo chegar a 15 mil likes Até o próximo episódio de Pokémon XY Eu vou fazer um vídeo de meia hora de Pokémon XY Então mano, vamos arrebentar o botão do gostei aí, beleza? E meu, aqui embaixo vai ter o canal do Trevor, galera Sim, o canal do Trevor é o cara que tá gravando com a gente Ele é muito bom, ele sabe interpretar várias vozes, tá ligado? Então mano, passa lá, ele tá, mano, ele gravou já dois vídeos de Who's Your Family Então mano, dá uma passada no canal dele, mano Vê os vídeos, se inscreve, porque mano, o canal dele é muito top mesmo Então mano, dá uma passada na descrição que é nóis Ele fez a voz do Mewtwo nesse episódio, mano Então, eu espero muito que vocês curtam aí, galera Bom, hoje saiu 3 vídeos, meu Hoje foi uma goiada absurda, né mano Hoje tava que tava Então velho, se você curtiu, mano Passa aí no canal e vê os outros vídeos, beleza? Se inscreve no canal, galera Se inscreve, muita gente vê o vídeo, a gente não é inscrito, mano Se inscreve e ativa o sininho pra você receber todos os vídeos do seu celular, beleza, galerinha? Então mano, eu conto muito com vocês aí embaixo com o like, porque é muito importante mesmo Tamo junto, galerinha Amo muito vocês Um beijo, um abraço E quem tiver sugestão, pode deixar aí nos comentários, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Um beijo, um abraço e fui! Como assim, eu vou lutar aos lados das duas mulheres? Ai, ele quer dizer que, tipo, a minha mãe já consegue controlar os lendários Então ele quer dizer que Você Ai, ai, eu não posso falar isso Fala logo, Bono, eu não quero que você Tô ficando bravo Ei, me deu 3 Master Ball Meu Deus, então Ele quer que você controle 3 lendários também? Provavelmente O que mais ele falou? Desembucha, você tá guardando muita coisa esse tempo que você ficou presa Ai, ele falou que eu tinha que controlar 3 lendários contra o Mewtwo Então quer dizer que Eu vou lutar do lado da minha mãe E da minha namorada Contra esse Mewtwo Sim Não, não, eu não vou levar você pra guerra, Bono Você não vai, você não vai Dá seus Master Ball Não, eu não vou dar seus Master Ball Você tá oferecendo o ar seus agora? Não, mas eu vou ajudar vocês Não, eu não quero, eu me recuso Eu sempre quis ser reconhecido Agora é minha chance Ah, Bono Sabe o quão perigoso isso é, meu? Você pode se machucar, você pode se ferir Eu sei, mas eu vou arriscar Nada que eu falar vai mudar a sua ideia, né? Não Tá, então vamos fazer o seguinte Já que a minha mãe tá dormindo Vamos atrás dos lendários agora E depois a gente mostra já os lendários capturados O que você acha? Tá, vamos logo, então Ai, eu tô muito bravo com você, Boni Por que? Não precisa ficar bravo comigo Porque você tá mentindo pra mim Você sabe que a única coisa que eu odeio é mentira Eu não tô mentindo, eu não tô falando nenhuma mentira Eu já tô demorando pra falar o que é verdade Então, você tá escondendo as coisas de mim Eu odeio isso Não, mas isso não é mentira É, mas é omitir as coisas Isso é pior ainda Porque você... Que raiva de você Você sabe o quão perigoso isso é Sabe o quão eu me preocupo com você E você não fala as coisas Mas eu não podia falar Você tava muito estrechado Tá, e como que o Arceus, ele sabe que... Eu vou lutar ao lado de você e da minha mãe? Porque ele previu Ai, esse cara Mas eu ainda não sei se esse cara é do bem ou do mal Se ele tá nos ajudando Se ele tá querendo o nosso mal Eu ainda não faço ideia Você que ficou um tempo com ele Você acha que ele é do bem? Tá, e você que ficou um tempo com ele Você sabe se ele é do bem, se ele é do mal? O que ele quer com a gente? Eu acho que ele é do bem Mas que ele age de uma forma do mal Tá, qual Pokémon Andar você quer pegar, Boni? Eu não sei Tanto falha, a gente só precisa derrotar o Mewtwo Não é tanto falha, a gente tem que estudar Mas qual que é a sua preferência? Fala, Boni Ai, eu tô ficando preocupado Mãe Meu... Ai, mãe O que, mãe? Eu... Qualquer um Ai, tá Aqui deve ter alguns, ó Eu vi alguns Ai, esses dias quando eu cheguei na ilha Ai, essa ilha Você sabe pelo menos onde tá alguma dessas pedras lendárias aí? Eu achei que tava no mapa Tinha alguma coisa no mapa que ele falou Ai, eu... Três pedras Eu... Eu não sei porque eu suspeito que seja de uma de cada elemento Hum... E esse aqui? A minha mãe já tem esse, Boni Acho que não vai ficar bom de capturar dois desse Tá, tá bom, tá bom Tá, vem aqui, ó Vem aqui, ó Ó, o Raikwase, ele é um Pokémon super forte Então acho que se a gente tiver dois A gente tem uma grande chance contra o Mewtwo O que você acha? Hum... Pode ser Então vem aqui, Capitura Mas... Captura um Ai, meu Deus A minha namorada vai pegar um Pokémon lendário Ai, eu nunca vi isso na minha vida Mas ele tá voando Mas joga aqui, ó Isso pode ser impossível Ó, esse daqui, ó Pega esse daqui, ó Ele é forte Pegou? Hum... Não sei Joga nele Joga, joga Master Ball Boa Um já foi Um já foi Vamos, vamos Vamos lá Vai pegar essa... Vem, vem Vamos, vamos Corre, corre Ai, vamos pegar o segundo Meu Deus do céu Eu não... Qual que você quer, Boni? Eu tô ficando meio louco com você Senhor, ele tá bom, né? Bora, Boni Pegar o seu próximo lendário O que você acha de um Luger? Ai, eu gosto do Luger também Eu sempre quis ser um Luger Ai, mas a gente vai tá igual namoradinho Os dois Pokémons igual Mas a gente é namoradinho Ai, tá bom Então pega o Luger, vai Pega esse aqui, ó Ai, você só vai pelo tamanho, né? Não pela qualidade, né? Mas é que ele tava mais próximo, é? Ponto Ai, tá bom Ai, meu Deus do céu Eu tô meio que com medo Sabia, Boni? Por que você tá com medo? Ai, sei lá Tô morrendo de medo do Mewtwo Não sei Esse cara é meio esquisito, esse Pokémon Ai, eu também Você tá ouvindo isso? O que foi isso? O que é isso? Você tá ouvindo isso, Boni? Eu tô comendo O que é isso? O que é isso? Tá na minha cabeça? Ai, quem é você? Não, tá na minha também Eu sou o Mewtwo Cadê você? Aparece Vamos batalhar De todos os Pokémons Não posso Nessa ilha, não Mas logo iremos Batalhar Aparece, vai Eu quero batalhar com você agora Eu vou te derrotar agora Não adianta Eu estou bem longe de você Como você tá dando da minha cabeça? Sai da minha cabeça! Não Ai, divertido Humanos fracos Eu vou acabar com você, Mewtwo Eu prometo Impossível Eu sou o mais forte Ai, você vai ver se eu Oh Ai Acorda O que foi? A gente precisa sair daqui Não, eu tenho que dormir Eu tô com sono ainda Eu acabei de dormir Não A gente precisa sair daqui Mais rápido possível Ai, não Olha minha mãe Olha o estado da tadinha Olha lá Vamos lá fora Não vamos acordar ela Ai, tá bom Ai, tadinha Minha mãe Tá, por que a gente tem que ir logo? Porque a gente precisa De deixar as três pedras É, as três pedras Parece que você mentiu a respeito Né, senhorita Bonnie Como assim eu menti a respeito? Você poderia ter falado Depois que eu te soltei, né Sobre essas três pedras Mas não Você escondeu Até a gente procurar A saída da ilha, né Mas eu não podia Por que você não podia? Por que não? Você podia sim Você que enrolou a gente Eu tô bem triste Mas porque não A gente tinha que sair de lado Daquele buraco Ai, tá bom Tá E A gente não vai conseguir Mas a gente tem que achar Essas três pedras antes A gente tem que achar E sair daqui Mais rápido possível Ai, tá Mas como que a gente vai Encontrar essas três pedras Minha mãe tá dormindo Eu não vou acordar Ela, tadinha Ela tá um... Calma, calma Eu, eu Ai, eu não posso Não pode o que? Não pode achar queijo Nada, eu vou ir Vou ir procurar comida Tchau Eu sinto como A senhora estivesse mentindo, Bonnie Não, eu preciso De achar comida Fala Eu sei como você tá mentindo Mas não tem biscoito aqui Não tem o que comer Eu tenho biscoito Tô Tô Eu tenho biscoito Ai, meu Deus Biscoito, biscoito Tá O que é isso? Por que que você tá tão esquisito? Ah, eu não tô esquisito Tô normal Então tá Então eu vou voltar a dormir Tá bom? Não, não, não Então me fala O que que você tá esquisito? Por quê? Hum, eu tenho um segredo Outro segredo, Bonnie? Ai, eu não acredito Que você guardou Outro segredo de mim Primeiro sobre as seis pedras Você não podia falar Não podia falar o quê? Ai, mas eu ainda não posso falar Tá bom, então Eu vou montar no meu raio quase E vou sair curtindo a vida por aí Tá bom? Não, 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 não Então fala Ai, o Ai O Ai Seus me falou Que você ia lutar Ao lado das duas mulheres Da sua vida Pra derrotar o Mewtwo Como assim? Eu vou lutar Ao lado das duas mulheres Da minha vida Quer dizer que É você? É você?